Depois da enquete que eu fiz na aba comunidades, eu vi que 67% da população que assiste meu canal gostou de vídeos de Freddy Funknight. Então já que vocês pediram, vou trazer mais pra vocês. Aproveitem! Ei, Escória! Essa é a minha irmã, que por acaso tá em um jogo famoso. Toma essa, otário! Prazer em conhecê-los. Sim, não acredito que você me trouxe aqui, só para se exibir. E essa é a minha irmã? Konnichiwa! Oi! Atumibiko! Mônica! Tchau! 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 Tchau!